Esta é uma promoção paga pela Mattel! É o dia do Relâmpago McQueen! Yeah, 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 yeah! Mamãe, 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 mamãe! Mamãe, olha! Cinco de setembro? É o dia do Relâmpago McQueen, olha! Nove, cinco! Sério? Vamos comemorar esse dia! Uuuuuh! Tenho uma surpresa pra você! Uuuuuh! É vermelho! Você vai brincar e eu vou fazer um bolo! Ok! Vamos abrir e brincar! É o Relâmpago McQueen que muda de cor! Acrobacia! Spray! Mergulhar! Oh, não! Me ajude! Não! Lalalalala! São brinquedos novos! Monique, podemos brincar juntos? Sim! Você precisa de água! Aqui precisamos de água morna! Vamos pra mamãe! Sim! Lalalalala! Mãe, precisamos de água fria e morna! Ok! Obrigado, mamãe! Obrigado, mamãe! Aqui vamos colocar água fria! Água quente! Aqui estão os trocadores de cor do Relâmpago McQueen! Esse Relâmpago McQueen mudou de cor! É como um carro novo! Vamos construir um caminhão! Sim! Pouse o tanque de água morna! Esse é um conjunto muito legal! Vamos tentar! Sim! Uau, olha! Mudou de cor! Agora é vermelho! Vamos pintar o Relâmpago McQueen! Uau, é tão legal! Olha! Vermelho e azul! Viva! 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 O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos verificar! Sim! Olha, Nick! São os amigos do Relâmpago McQueen! Precisamos encontrá-los! Sim! Oh! Olha, Nick! Uau, é o Relâmpago McQueen amarelo! Vamos abrir todos eles! Mais amigos do Relâmpago McQueen, mais diversão! Viva! Relâmpago McQueen! Mater! Cruz Ramirez! Jackson Storm! Francesco! Polko Web! Vamos brincar! Sim! Nicky, vamos tentar mudar as cores! Sim! Ok, vermelho, vamos! Vamos, Polko Web! Vamos mudar as cores! Mudar as cores! Mudar as cores! Ele se transformou em roxo! Olha, todos os carros da Disney mudaram de cor! Uau, eles são meio coloridos! Vamos construir um grande escorrega! Sim! Agora, aqui está o segundo... Aqui está! Você está pronto, McQueen! Oh! Uau! 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 Agora, a mavera está verde! Uau! 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 Ah, rapazes, estão prontos para celebrar o dia do Relâmpago McQueen? Sim, vamos! Vamos, sim! Você está pronto, McQueen? Estamos prontos! Estamos prontos! Viva, viva, viva! Meninos, o bolo está pronto! Hein? Uau! Uau, incrível! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! É tão legal que tenhamos uma festa relâmpago! E brinquedos novos! Obrigada, Mattel, por me pagar e me ajudar a criar este vídeo!